No Colégio São Camilo, nós transformamos sonhos em realidade. E essa oportunidade que você tanto esperava, agora chegou. Apresento a vocês o curso técnico em enfermagem. Uma jornada que irá habilitar a atuar na área da saúde, realizando procedimentos de média complexidade, sob a supervisão do enfermeiro. O curso tem uma duração de 24 meses, estruturado em 5 módulos. Totalizando 1.820 horas de treinamento especializado. Após o terceiro módulo, você estará apto a ingressar no mercado de trabalho como auxiliar de enfermagem na área da saúde. Os nossos estudantes têm a oportunidade de estagiar em hospitais da Rede São Camilo, nas unidades Pompeia, Ipiranga, Santana, entre outros hospitais da Grande São Paulo. Com a formação técnica em enfermagem do Colégio São Camilo, você poderá atuar em uma variedade de locais, desde hospitais e clínicas, até laboratórios de análise e muito mais. Para saber mais sobre o nosso curso técnico de enfermagem e dar o primeiro passo para a sua carreira na saúde, acesse o nosso site que está aparecendo na tela. Não perca a oportunidade de transformar o seu sonho em realidade. matricule-se hoje mesmo aqui no Colégio São Camilo e venha fazer parte da nossa comunidade de profissionais de saúde e com muita excelência. O Colégio São Camilo. O caminho para uma carreira de sucesso. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto